Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra fazer uma maquiagem de verão, que é essa daqui que ela é bem básica em cima e ela tem essa parte azul embaixo, eu acho que é muito bonito e dá pra você brincar um pouco com as coisas, não precisa ser exatamente azul, pode ser verde, rosa eu acho que é uma maquiagem bem neutra, tem como você usar na praia, a pele é bem levinha e aí dá pra você usar na praia, um dia de verão você vai no shopping e esse é o primeiro vídeo de especial de verão e depois eu vou gravar também um outro vídeo sobre maquiagem de verão pra noite então se você vai numa festa, numa balada, alguma coisa assim, uma coisa mais colorida, mas bem verão então esse é o primeiro vídeo, espero que vocês gostem e se vocês quiserem aprender como faz essa maquiagem, ela é bem simples mesmo, tá? qualquer um consegue fazer, então continue assistindo o vídeo primeiramente eu vou usar um primer para olhos do Boticário e ele é bem líquido, então você passa um pinguinho e ele já vai espalhar pelo olho todo e ele vai ajudar as cores a ficarem mais vivas, mais bonitas e durar a maquiagem o dia todo vou passar um pouquinho também embaixo pro azul que a gente vai passar depois ficar aquela cor super chamativa que é essa a intenção dessa maquiagem pro verão agora com um pincel bem fofinho de esfumar eu vou passar um marronzinho mais cor terra, uma coisa mais avermelhada só um pouquinho, só pra marcar um pouquinho o côncavo e agora com um pincel fofinho chanfrado eu vou passar um bege abaixo da sobrancelha e depois vou voltar com o pincel de esfumar pra marcar um pouco mais esse marrom, ficar um pouquinho mais forte e também pra ficar aquele degradê tão bonito que todo mundo gosta agora eu vou pegar um pincel chatinho e com uma sombra nude, uma sombra mais beijinha, próxima à cor da sua pele você vai então passar em toda a sua pálpebra móvel pra deixar aquela maquiagem bem nude mesmo agora eu tô usando um delineador líquido pra poder fazer aquele traçado fininho você pode usar um em gel, um em caneta aquele que você mais se adaptar e agora com um pincel pequenininho chanfradinho eu vou passar o azul embaixo esse azul é um azul turquesa bem chamativo é uma linha fininha só pra dar aquele destaque e como eu falei no começo do vídeo você pode usar qualquer outra cor como a máscara de cílios a minha é a Decolossal da Maybelline vou passar nos meus cílios superiores e esse daí é a prova d'água até porque a gente tá no verão, aquele calor todo, né? e pra finalizar eu tô usando um lápis de olhos preto esse é o da Intense Red da Boticário e é legal também que o lápis seja a prova d'água bom pessoal, a maquiagem ficou assim como vocês puderam ver eu gostei bastante do resultado então se vocês também gostarem cliquem em gostei aqui embaixo deixem seus comentários com a sua opinião e também compartilhem no Facebook, favorite aqui e não se esqueçam de se inscrever no canal eu vou deixar aqui em algum lugar do vídeo pra vocês clicarem e se inscreverem curtam a página que é anaduartmakeup, vou deixar aqui embaixo também e com certeza visitem o blog que é www.blogminutodabeleza.com.br e o Instagram que é arroba blogminutodabeleza então as redes sociais são super facinhas de achar então é isso espero que vocês tenham gostado bastante um beijo e até a próxima e até a próxima e aí e aí e aí e aí